E pessoal, antes que eu continue aqui, vocês viram que a gente colocou aqui no Before Connect, então para ele, se for Android, se for US, para ele chamar isso aqui, né? Eu também posso fazer o seguinte, eu também posso fazer aqui, depois que ele conectar, After Connect dele, onde é que está o After Connect aqui, depois que ele conectou ao banco de dados, eu também posso fazer com que ele crie a tabela dentro do banco de dados, caso ela não existir, certo? Vejam que nós criamos aqui, criamos a tabela aqui, onde nós colocamos esse Create Table, se não existe, anotações, né? Passando tudo isso aqui, eu também posso fazer isso aqui, aqui dentro, na UF12, certo? O que eu poderia dizer? Poderia dizer simplesmente o seguinte, que eu vou ir pegar esse meu FD Connection aqui, como é que é o nome? FD Connection Anotações, certo? Ponto, e mandar executar um SQL, ó, exec SQL aqui, e passar exatamente esse cara aqui. Tu pode fazer isso aqui perfeitamente, olha só, beleza. Beleza, aí ó, tá? No nosso caso aqui, a gente já está levando um banco de dados, a gente já fez o deploy do banco de dados, que já tem essa tabela. Então, nem haveria necessidade, mas é uma situação que tu garantir que se não tiver, então tu poderia estar implementando algo assim também, ok? Então, vamos iniciar aqui com o meu filho que veio aqui, falou e eu acabei me confundindo com o que eu ia falar para vocês. Bom, é o seguinte, a gente já fez aqui, está tudo pronto, vamos testar lá, vamos testar lá no iPhone primeiro. Então, vocês podem estar acessando aqui o developer.apple.com, certo? Para nós registrarmos e tudo mais, até eu vou fazer isso direto lá no meu Mac. Pessoal, para você testar isso aqui no teu Mac, você tem que ter o Mac, tá certo? Então, eu vou, eu vou, você instala o VNC View aqui, certo? Eu vou, deixa eu olhar aqui para o Mac para ver qual que é o endereço IP aqui, certo? É o, é o 106 mesmo. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou conectar o meu Mac aqui e eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso, tá? Na verdade, é o seguinte, pessoal, lá no meu curso anterior, a gente já trabalhou muito, eu já ensinei tudo isso aqui, lá no curso Delphi 10, também no meu curso anterior de mobile, o primeiro que eu fiz aqui com o Delphi, e já ensinei tudo isso aqui para vocês. Então, eu vou dar uma pincelada meio por cima, assim, né? Mas isso aqui tudo, na verdade, esse aqui, o curso 2 é uma sequência do primeiro, então eu não vou ensinar tudo novamente, senão fica, acaba se tornando uma coisa meio chata, né? Então, estou aqui com o Mac, certo? Então, primeira coisa, pessoal, para você poder conectar o teu Mac com o teu Windows aqui, e você poder usar, por exemplo, o VNC. Vamos começar com a questão do VNC. Enfim, então, o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui, em Preferências no teu Mac, vai em Compartilhamento, e se pega aqui Gerenciamento Remoto, certo? Daí, aqui vai aparecer já o teu IP que tu tá, e aqui vai ter aqui, então, ó, você marca essa opção aqui, Visualizadores VNC controlam a tela com a senha. Aí tu coloca uma senha, então tu marca esse cara aqui, tá certo? Marca esse cara e bota uma senha, daí tu consegue estar acessando via VNC, que é o que eu estou fazendo agora, certo? Então, vejo que a gente está com o VNC, depois é só botar o endereço IP e deu para a bola. Outra coisa, pessoal, é o PA Server. Se você não tiver no teu Mac o PA Server, você instala ele, você tem que instalar ele, certo? Para você poder executar esse cara aqui. Então, o que tu vai fazer? Primeira coisa, tu vai baixar ele, conforme eu ensinei lá nos cursos anteriores, aqui no Finder, aqui, ó, eu vejo que ele aparece IP a Server, ou manda pesquisar aqui IP a Server, certo? Aqui ele vai fazer, ó, executou o QIP a Server, certo? Aqui, então, vai criar uma senha, só dá um Enter, não precisa de senha, então ele já pronto, já está aberto, startado na porta 664211. E aqui a gente vai dar um I para ver, então, ó, vejo que o endereço IP é 106, tá certo? Então, essas duas atitudes aqui, inicialmente, então você vai já conseguir, então, ter o básico aqui para você poder fazer essa conexão. Feito isso aqui, certo? Então, agora, aqui no Delphi, o que tu vai fazer? Aqui, vamos pegar aqui o iOS. Você veja que nós temos que ter tanto o iOS 32 bits quanto 64 bits. Então, hoje os novos aparelhos da Apple é tudo 64 bits, mas tem os antigos que eram 32 bits, certo? Então, tu pode estar testando aqui sem nenhum problema com os antigos, ó, certo? Veja que aqui nós temos aqui os antigos, aqui, vamos atualizar aqui. Só que nesse antigo, para 32 bits, você não consegue colocar na App Store, certo? Somente, porque lá eles só aceitam 64 bits. Aqui, no App Store, somente 64 bits, ok? Isso é uma coisa muito importante que você precisa saber, tá ok? Tu pode estar testando. Ó, vejo que agora ele já abriu aqui, tanto aqui no 32 bits, aqui ele abriu. Deixa eu atualizar os 64 bits aqui também, certo? Provavelmente ele vai conseguir também localizar aqui. Eu conectei aqui o meu iPhone. Aqui, ó, vejo que o meu iPhone aqui, ó. Então, eu estou com ele tanto 32 bits, 64 bits, você pode estar testando ele aqui. Então, eu vou pegar esses 32 bits aqui, tá ok? Ok, eu conectei esse cara aqui. Uma coisa, pessoal, muito importante. Por que que ele, por que consigo testar no meu iPhone? Então, quando você conecta o teu iPhone no Mac, certo? Você vai precisar, deixa eu já acessar aqui o meu Mac aqui. Você vai precisar, deixa eu acessar aqui, pessoal, o... Deixa eu acessar aqui, deixa eu me lembrar aqui. Eu vou acessar aqui... O browser aqui. E vamos acessar... Veja que eu já tenho aqui um aplicativo meu rodando na App Store. Eu vou acessar aqui, então, o developer.apple.com. Então, estou aqui no browser, lá no meu Mac. Pode estar acessando o developer.apple.com. Eu vou colocar o meu ID. Se você não tem, você cria um, tá? Conforme eu já ensinei aí, os outros... Ensinei bastante sobre isso aqui, então eu não vou repetir tudo de novo, né? Então, fica uma exceção de saco aí para os alunos aí. Então, eu acessei aqui a minha conta. Vamos acessar aqui o certificado. Então, pessoal, o que acontece? Aqui nos dispositivos, olha só, eu peguei aqui o meu iPhone. Tá certo? Tá aqui o meu iPhone. E o iPad. Então, eu tenho tanto um iPhone quanto um iPad. Tá certo? Então, através desses caras aqui, tu precisa... Se tu quer testar no teu iPhone, você precisa vir aqui nesse device aqui, dar um novo aqui, certo? Colocar o nome e o teu endereço UDID. Você precisa fazer isso para você poder testar o teu celular. Tá certo? Como é que tu faz isso? Vamos acessar aqui dentro aqui no Mac. Vamos voltar aqui para o Mac. Vamos abrir aqui o Xcode. Vamos localizar aqui o nosso Xcode aqui. Xcode aqui. Aqui, ó. Xcode. Lembrando, pessoal, conforme eu ensinei no curso anterior, você tem que ter a última versão do Xcode. Se você não tiver a última versão do Xcode, então, você poderá ter muitos problemas. Eu tive bastante problemas até descobrir que era a versão do Xcode que não é compatível com o sistema operacional. Então, você... Tanto você instala a última versão do Xcode, quanto você... Ah, veja que eu estou aqui. Aqui já estou com o Xcode aberto. Aqui, ó. O Xcode aberto aqui. Então, se você vier aqui em... Deixa eu fechar esse cara aqui. Veja que eu estou aqui com o Xcode. Certo? Olha só. Estou aqui com o Xcode. Se você vier aqui em Window, Devices, veja que eu estou com o meu iPhone conectado. Tá certo? Então, estamos com o nosso iPhone detectado e esse cara aqui é o identificador dele. Tá certo? Esse FF0F, não sei o que lá. Esse aqui, então, é o identificador. Então, é esse cara aqui que você vai colocar lá. Vamos abrir novamente aqui nosso browser. Tá vendo aqui, ó. iPhone do Neri. FF0F. Então, está aqui o endereço. Então, quando você criar, você precisa pegar esse endereço aqui. Então, você vai botar o nome, bota o modelo e bota esse endereço aqui. Ok? Você precisa fazer isso aqui para você poder testar os seus aplicativos nos seus dispositivos. Veja que aqui eu estou dando um apanhado meio grosso por cima, né? Porque isso aqui em CIE informa muito mais detalhado lá no outro curso. Ok? Bueno, então é o seguinte. Na nossa próxima videoaula, vamos dar continuidade a este processo aqui. Um abraço, até mais e tchau. Tchau.